Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita econômica, isso mesmo. Mas antes de iniciar a nossa diquinha, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem o sininho, que é muito importante. Então, vamos à nossa diquinha de hoje, ó, que tá pra lá de saborosa. Vamos lá? Mas antes de iniciar a nossa receita de hoje, que eu digo mais, que é uma diquinha econômica, eu gostaria de saber qual a cidade que você me assiste e se vocês gostam de dicas fáceis e baratas. Então, aqui eu tenho um copo, mais ou menos, de 300 ml de café, aqui eu tenho uma também de leite desnatado e canela. Então, eu vou retirar esses dois daqui e vamos falar do café que sobra. Aquele café amanhecido de um dia pra outro que você não quer tomar, não quer utilizar. Mas, olha, a gente tem uma diquinha bacana pra utilizar um café de um dia pro outro, sem perder, sem desperdiçar. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocar em forminhas, assim, e levar pra gelar, ficar gelinho de café. Agora, eu vou utilizar sete cubinhos desse café já congelado e vamos transformar, olha, num café cremoso, refrescante, agora pro verão. Gente, é uma dica perfeita, essa receita de fácil está viralizando na internet, tá? E agora a gente vai retirar os nossos bloquinhos de café congelado. Aqui está o nosso café já tirado da forminha. Agora a gente vai transferir pro nosso liquidificador, vamos lá? Nosso liquidificador, vamos colocar aqui o nosso leite, meu leite é desnatado. Os nossos bloquinhos de café congelado. Olha, e a nossa canela. Aqui também vocês podem utilizar o creme de leite. Aqui eu tenho a nossa canela, só pode pôr uma meia colherinha de chá, tá? Vamos colocar aqui. E dê a Deus desperdício de café. E vai ficar, olha, refrescante. Vamos lá? Vamos bater, bem batidinho, até ficar cremoso. Batemos bem, ficou bem cremoso. Agora a gente vai vir aqui, pra dar aquele toque bem especial no nosso café gelado. Vamos colocar duas colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, tá bom? É o que você tiver aí. Então vamos colocar aqui dentro. E vamos bater novamente, tá? Até ficar bem mais cremosinho. Vamos lá? Batendo novamente, mas com o nosso achocolatado. Batemos. Agora a gente vai passar pra um copo ou uma xícara. Vou transferir pra essa tacinha. Esse copo, essa xícara tacinha, né gente? Que maravilha de cremosidade que ficou isso. Olha a belezura. Mas eu vou colocar numa xícara, que vai ficar bem melhor de mostrar pra vocês a textura. O achocolatado dá aquela corzinha e aquele sabor mais docinho. Porque meu café não estava adoçado. Então olha aí ó, a belezura. Agora a gente vai saborear. Ai gente, que maravilha. Eu espero que vocês façam essa diquinha, porque ela é econômica. E olha, você não precisa mais desperdiçar o seu café que você deixa de um dia pro outro. Olha, reaproveitar em todas as dicas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Olha aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí. Fui! 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 Fui!